oi gente voltamos com o episódio de pokémon pratino com pokémon pratino na sua cara na sua bunda pra você se divertir à vontade eu vou dar um spoiler ah não spoiler não de processar sentiu a presença era você vai ser aquele lá vai ser aquele lá dos meninos emo ali pokémon tem um menino emo lá com o nome impronunciado e depois do let's go e aí o daniel consegue você duvida do daniel meu você duvida dele meu você vai pular não mas tem sim já tem um então você pega o gostão e arruma vai ficar bom é meu tem que programar os coisas ali ó você tem tempo ainda ó quanto tempo leva esse depois do outro jogo que você tem tempo é meu você não faz nada da vida mesmo ai é verdade o fone está ao contrário eu estou escutando as coisas tudo errado aqui tá bugando o meu cérebro aqui eu ouço ele jogando os ovos ali tá vindo do meu lado meu lado esquerdo meu e agora sim joguinho muito obrigado depois eu te pago uma prostituta muito bem Rosângelo nível 19 e médio um sei lá o que perdeu médio raquel também você que vem ainda o anime de sair morado rolou romance mesmo no último episódio rolou mas no final nem nada rolou o dia teve um romance lá com a olívia lá da segunda ilha com o brock só que no final não acho que não deu nada só acabou o episódio só podia né coitadinhos os dois estão caiados podia nada o brock é gado demais o brock é um safadão aí fica só se esfregando as meninas lá e a menina tá lá em caiada coitada não sai da ilha dos havaianos vai encontrar alguém meu vai encontrar ninguém Kukui que é o maridão de todo mundo já tá casado pô vai falar que você não queria casar com ele Daniel quem não queria né Kukui ele chega na tua casa eu lembro a vez que o Daniel falou que achava estranho aqui no jogo de Seymour o cara chega lá é com a camisa aberta na tua casa com a tua mãe lá assim esse aqui ó que é verdade eu aposto que mamãe lá tá bonita e aí a gente sai pra viajar e os dois moram pertinho do outro mamãe tá aproveitando a vida sem você tá lá aproveitando a vida sem o filho em casa tá lá só passando os vídeo curto mostrando a vida da mãe e personagem do ponto que você tá viajando tipo que mãe que eu faço assim sabe o que eles podiam fazer esse tempo assim um vídeo curto assim do sexo entre os dois e aí não porque eu fico pensando não toda vez que eu jogo lá no Pokémon eu fico pensando na nossa mãe lá que ela tipo nossa mãe nós somos irmãos Juguinho somos irmãos vivaaa o que que a gente fica... o que que ela fica fazendo lá assim ela fica lá só acariciando o Meow e acariciando o narizinho vermelho do Meow do Kukui olha 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 a gente pode fazer nada aqui é outro chatão ninguém mora aqui dizem que é sobrada eita chance ai se você andar mais pra frente ela vai sair passa a cruz aqui queima ah tchau é bom se der aqui está a saída que alívio conseguimos sair acho que sozinho não conseguiria também com uma chance né obrigada por tudo Zerva pega e escolha o cimento aceite por favor e ela nos deu um item muito bom ai meu deus eita cai o mundo aqui será hora chegou e esse item ele ajuda a aumentar a felicidade dos bichos então adivinha para que eu vou dar porra porra as anjo né meu apesar de que provavelmente ele pode estar perto de evoluir mas tudo bem zuzu bem pra cá tem umas berries se não me engano tá fechado tudo fechado aqui parece um novo novo tá tudo fechado e sentar e pescar isso que é vida não vou falar nada dessa frase mas ok uma vez que eu peguei o peixe assustador eu vou usar ele contra você vamos ver o peixe assustador dele se bem que eu ia ficar meio assustador de ver um peixinho dourado com um chifre desse tamanho é tipo aquele nos simpsons que tem aquele peixe lá de 3 olhos sabe que é um mutante gouldin 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 ah eu sempre conheço o gouldin eu lembro do primeiro filme eu lembro do gouldin da mist gouldin gouldin e toda vez que eu apareço ou o dog trio eu fico também pensando tipo no trio 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 eu lembro do do episodiozinho que aparece o gigante do dog trio vocês vão cantando lá é um episódio que o e o e o e o e o cofin evoluem ah que saudades deles morreram morreram para sempre você venceu agora vai vem aquela alegria de todo mundo de batalhar com os pescadores né porque né vai vir um pescador com 6 madcarp aqui olha 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 que eu falei olha 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 porque foi abrir a boca né então hora dos assuntos né meu assuntos vou saber que hoje hoje antes de vir para cá ó eu tava vendo um vídeo de ó já prepara hein Daniel prepara a bundinha aí prepara fecha a bundinha aí abre a bundinha aí e ai meu deus ele só fala merda eu tava vendo um vídeo de rumor do pokemon de 2019 e da itália já começou os rumor aí já é da itália? não é da Inglaterra? é que teve um rumor não 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 é não falou de onde é a região é do Brasil? cadê eu te falar por favor? é um rumor é um rumor a primeira coisa que falava a primeira coisa que falava era que vai ter é tipo vai ter jogo vai ter pokémons novos vai ter pokémons novos não tá tipo 80 pokémons 70 pokémons 106 tá ok tá bom eu acho que sei lá a segunda geração teve 100 pokémons mas tá ok mas a saemun não teve mais por causa dos saemun teve 80 da ultrassum também teve 80 e alguma coisinha mas mas contando os bichos do contando os bichos do do acéfalos contando todo mundo o o 0 hora acho que era acho que não passava de 90 se não me engano ah mas é tipo quase assim é mesmo assim né abaixo de 100 não dá não meu pra mim não dá tá continua aí tá primeira coisa tópico era esse né que o jogo lista 106 pokémons novos segundo tópico que tava falando era ele falava que essa era a maior região de todas até agora do novo pokémon o que faz sentido né o que vamos convenhamos você não vai fazer uma joto da vida num switch né mano joto é minúsculo mano tá bom que eles fazem apressado pra você ir pra canta depois mas tudo bem mas tipo faz sentido e o que que era mais a outra outro tópico era falando que o tema principal desse jogo de pokémon vai ser relacionado a meio que sistema solar solar sabe isso eu não sei muito bem direito ninguém sabe direito como que é mas eles falaram isso de que é relacionado a sistema solar o tema básico desses jogos dos jogos novos outro tópico era que a equipe inimiga vai se chamar eles escreveram em japonês lá eles escreveram em japonês lá e aí na tradução é meio que tipo é Team Neon sabe tipo um negócio assim é tipo equipe Neon e ele é liderado por um por uma aí eles botaram o nome em japonês também que seria como se fosse Cesar sabe só que na verdade eles viram que esse nome Cesar não é de uma pessoa na verdade é do elemento químico não sei não sei lá mas eles viram que não é não sei como eles viram mas eles viram que não é nome de uma pessoa então pode ser sei lá vai que é um pokémon que eles apelidaram de Cesar sei lá sabe ou não pokémon que apelidaram de Douglas é então pokémon aí pedófilo ele tá chamado Daniel né e aí tipo é foi isso o rumor e aí apagaram em 5 minutos e baniram o cara do negócio lá a conta que postou isso teve uma outra entrevista também que com o diretor do pokémon lá o carinha o famosinho Ishihara que que eles estavam falando que esse pokémon esse pokémon de 2019 vai ser nível tipo de a qualidade do jogo assim vai ser nível bafo do mato e nível mod não vai já aviso agora não vai bom eu não sei você que tá esperando não vai nossa Daniel mas esperança do seu coração menininho pokémon não dá pra ter esperança mas é se você tem esperança aparece o que? pokémon na desgol é verdade vai ter pokémon na desgol pode ser fico falando eu não gosto muito de coisa de chocolate assim ele não gosta muito de coisa de chocolate assim ele não é muito tarado pro chocolate ele é tarado pra tudo você é tarado sim ok não pro chocolate por crianças não claro isso menino oh menino você vai pra casinha esse eu gosto rolo de cenoura com chocolate eu gosto nossa mas é verdade eu lembrei não normal tipo eu gosto de rolo de cenoura desculpa ai Isaura ah não assim não dá meu te processar eu lembrei ai eu não lembro quem foi ah nem interessa quem foi foi uma criancinha aleatória tipo que a mãe ai meu deus lá vem outra lá vem outra criancinha comigo velho é que ela foi criancinha comigo é não que ela foi perguntar policial uma mulher foi perguntar tipo assim ela era tipo nutricionista ela foi perguntar pra criança qual era é os legumes ou a fruta que ela mais gostava ela falou cenoura ai tipo ela foi pegar a cenoura e foi falar ai que legal que você gosta da cenoura ai a criança falou isso não é cenoura ai a criança não é não é cenoura sim isso ok ai ele não o cenoura que eu conheço vem chocolate em cima mano ai tipo os legumes os legumes a verdura a fruta preferida do menino era bobo de cenoura ok ok então olha a gente ganhou um novo aplicativo no pocket meu ae é o indicador de amizade vamo ver dioguinho vamo ver nossa amizade vamo ver cadê o indicador de amizade vamo ver cadê oh oh agora a gente pode ver a alegria das pessoas coraçoinha ah bodil acho que você ainda não vai evoluir não quando tiver acho que eu não lembro quantos corações que é acho que é 3 sei lá porque ele ta com a felicidade máxima eu vou deixar os bichinhos passeando por ai é mais engraçado assim ta vindo no Duny e ta chovendo é meu é verão todo dia ta chovendo é as macumba ai não gostei do seu tom não gostei do seu tom Daniel esse menino é um mal educado vamo contigo do seu bosta olha esse é a cidade mano essa cidade meu não gostei não é não só é mesmo fui primeiro a ir ao subsolo e cavatúneis pode me chamar de homem subterrâneo todos me chamam assim te da um presente ta na minha calça espero que eu goste e faça bom uso dele aee a G porterrerem o kit explorador quê quê se quente explorador você faz ou demono você me pergunta né por quê o quê que ele faz pera deixa deu-se mano eu gosto muito do kit de exploração acho muito legal isso que coû Mi falar ol hemen ele ta falando que a gente vai pro subsolo ai meu deus na verdade esse velhinho quer fazer você dele um escravo é verdade então ele ta querendo te levar pro mano uma criança trabalhar num subsolo está falando de um fóssil ai O Pokémon tem que ser banido, sinceramente. Então o que esse Kit de Explorador faz, você me pergunta, né? Deixa eu abrir a mochilinha aqui. Que cabe tudo, né? Cadê? 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 Essa mochila eu queria um. Não dá pra mudar. Vamos lá. Tá bom. Tá bom, a gente vai ter a nossa super... Super comunicação de DS aqui, que nem existe mais na Nintendo Network. Tchau! Ai meu Deus! O que ele tá aqui? Olha! Ai meu Deus, tem um intestino ali em Sino. Oi Zerva, é a primeira vez que você vem aqui? Bem-vindo ao subsolo de Sino. Hã? Quer saber onde estamos? Não viu no radar? Esta gigantesca rede de túneis subterrâneos abaixo de Sino. Hã? Quer saber o que eu estou fazendo por aqui? Isso é meio difícil de responder. O povo que tá assistindo vai gostar de ver na telinha pequena. É verdade. Bom, mas aí o que a gente tem que fazer aqui? Você clica aqui na tela, ó. Você vai ativar o radar, mas não tem nada aqui. Não tem nada, tem nada. Por que que tem um barulho de mal se você tá jogando em 3D? É, eu tô jogando... É porque eu tô clicando na tela, né meu? É o barulhinho que tá fazendo. Tem um carinha aqui hipernófilo. Se você olhar lá em cima, de vez em quando vai aparecer umas joinha brilhando. E eu acho que não vai aparecer agora. Cadê as joias? Cadê as joias, Daniel? Ô Daniel! Oi! Cadê as joias que brilha? Você hackeou esse computador... Esse 3DS! Ai meu Deus! Tá vendo que tá brilhando as coisas ali, menino? Vai ter que ir pra lá. Vamo pra lá então. Vamo, vamo, vamo. Vamo que a gente pode encontrar coisa boa lá. Vamo não! Vamo! 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 O que você tá falando mesmo de alguém? Esqueci o que você tá falando. Ele falou do bolo de cenoura lá. Ah, ele falou do menino idiota que achava que o cenoura era... Mas teve um dia desses que eu esclosei com a minha irmã. Eita! Porque eu fui perguntar pro Ian qual era a fruta predileta dele. E ele falou que era da noninha. Aí eu fiquei... Você é burro, menino? Não! Não! Isso não tem nada a ver. É porque tipo... A minha irmã... Ele tinha muita frescura pra comer fruta. Aí a minha irmã tava tipo da noninha, porque... É assim, né? Nem entre aspas, né? De morango, sei lá o que e tal. Aí ele ficou falando isso. Nossa, mano. Eu achei com ela. Agora a pergunta é... Ai meu Deus! Ah, uma pedra do sol! Meu Deus! Pega! 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 De primeira a gente conseguiu uma pedra do sol. Vamo, vamo. Vai escavando. O martelinho ele quebra mais, mas ele... Tô apontando com o mouse, mas... Tô apontando com o mouse, mas... Tô apontando com a rachadurinha lá em cima. Quando ela chega no outro lado, quer dizer que vai desmoronar. Então você tem até lá pra conseguir achar coisas. Então o martelinho ele quebra mais, só que a rachadura vai mais rápido. Eu vou aplicar só pra acabar logo. E aí a picaretinha ela quebra menos, só que a rachadura quebra menos também. Então é, você vai ter que ficar usando o radarzinho assim ó, clicando na tela. Pra ver onde tá as coisas enterradas aqui. Então como vocês podem ver, a gente consegue achar umas pedras de evolução nesses negócios. Então é muito bom ficar tentando essas coisas. Eita! Deixa eu usar a picaretinha aqui. Eu vou falar que eu não sou muito bom nesse negócio não, tá? Sou meio ruim nessa coisa. Vai lá embaixo. Tem na verdade uma coisa só que eu quero achar com certeza. Que eu tenho certeza que não vai estar aqui já pelo tamanho. Tá vendo que aqui, do lado dessa coisinha aí, tem uma pedra cinza? Isso não é nada, tá? É só pra te atrapalhar. É só você bate... Aeee, um erro de conexão aconteceu! O que que aconteceu? Ai meu deus! Muito bem, muito bem. Apagou save, certeza. Iiiiche, malia. Pit malia. Não porque salvou antes do... Mas não sei se pegou a... Não, acho que não pegou a sandstone não, viu menino? Cadê? É, não pegou não. Porque você tem que... Você tem uma mochila só pro subterrâneo, né? E ai você tem que passar as coisas pro... Pra sua mochila normal. Tá, vocês entenderam, né? Já fomos tapeados. Preto 2019, mal começou. É, já fomos enganados. Passar da perna. Mas tem um item que eu quero conseguir nesse subsolo. Que vai ser muito importante pra nós. Ah tá, tá, tá. Qual item? Que coisa eu pego fora da sandstone? É um... É um... É um item lá... De uns bichos antigos, sabe? De uns bichos antigos. Ah, tá. É isso aí, menino. Ouviu? Ouviu? Tem uma pessoa ali na frente do ginásio. Quem é essa pessoa? Que essa vadia aí? Que isso? Que isso, meu amigo? Que isso? Não faz isso não, meu amigo. Oh, casa boa, viu? Essa casa é meio importante no futuro, na verdade. Sabe o que é importante? O que? Tá bom o episódio. É... Deixa eu falar com essa vadia rapidinho. Oi, eu sou a Cardinha. Sou a líder do ginásio dessa cidade. Meu desafiante anterior foi um garoto muito cocainado. O nome dele era Zé Coca. Ele me falou muito sobre você. Ele ficou três horas falando. Nossa. Disse que havia outro desafiante a caminho. E me deixou muito ansiosa. No meu ginásio ninguém pode parar a líder. Ou seja, eu. Antes de me desafiar e de enfrentar, você tem que vencer os outros traidores. Estou te esperando. Não me desapote. Ela tava fora só pra falar isso. No próximo episódio. Próximo episódio. Vamos ver o que acontece nessa cidade muito louca aqui, ó. Ó o budiozinho. Então até a próxima, gente. Tchau. Até, lindos. Tchau. 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 Tchau.